Pessoal, Masterchef está de volta em nova temporada na tela da Band, a reestreia é hoje. Participantes têm histórias de sucesso depois de aparecer no programa, confira na reportagem. Não se assuste com o fogo, é pura técnica. Olha a beleza que ficou o bife. Quem será que está por trás deste fogão? Se participar de uma edição do Masterchef já é especial, imagine só participar de duas. Mais do que isso, fazer um sucesso estrondoso na primeira. E na segunda, ainda chegar à final e ficar com o vice-campeonato. É claro que eu estou falando do chefe Edu Prado. Pode chamar de chefe? Ainda não, ainda não. Está caminhando para isso, cozinheiros. Eu vou aproveitar essa oportunidade então, não só para ver ele cozinhando, como para comer alguma coisa que ele faz. Vem com a gente. Enquanto a gente conversava, Edu preparou uma de suas sobremesas prediletas. Muffin de cranberry. Deu vontade, né? Agora sim, hein? Quem sabe daqui a uns 9 anos eu não abro um restaurante, quando eu tiver 30. Daqui a uns 10, 9 anos. Já que pode demorar, eu que não sou tonto nem nada, vou aproveitar para comer agora, né? Pode? Vamos lá? Vamos lá. Tchim, tchim. Olha. Aprovadíssimo. Impossível comer um só. Aliás, comer foi o que eu mais fiz nessa reportagem. Agora é hora de conhecer os quitutes de outra estrela do programa. A chefe Irina Cordeiro está prestes a abrir uma rede de restaurantes especializada em cuscuz. O cuscuz é uma comida de resistência, né? É algo muito barato que sustenta essas famílias durante o decorrer do dia. Então ela realmente serve como café, almoço, janta, lanche e no que mais precisar, né? Irina participou do Masterchef Profissionais, mas seu talento para a cozinha vem muito antes da faculdade de gastronomia. E o programa foi imprescindível para ela perceber isso. Eu trouxe os sabores do Nordeste. Eu fiz abóbora assada com quiabo. Depois do programa eu entendi a força que tinha de ser uma mulher nordestina, de vir de uma família de muitas mulheres. Que por mais que eu fiz um curso de gastronomia, pude trabalhar em diversos restaurantes, a maior força, com certeza, do meu trabalho vem da minha ancestralidade. Então o programa em si, para mim, foi um autoconhecimento maravilhoso. E com certeza eu sou o que sou hoje porque eu consegui enxergar daquele jeito. Se na vida dos profissionais o Masterchef já representa uma grande mudança, imagina na dos amadores. Que estão habituados a outra rotina, conhecem a cozinha apenas por paixão e de repente se veem seduzidos por este novo mercado. Foi o que aconteceu com o Léo, que venceu a terceira temporada do Masterchef Amadores. E depois disso, não teve jeito. Ele abriu o próprio restaurante. Além de cuidar da parte do cardápio, parte de divulgação, é claro, com as redes sociais que são super fortes. É muito gostoso esse contato porque até hoje, assim como você me perguntou, é o Léo do Masterchef? Aqui eu sou o Léo do Masterchef para muita gente. Primeiro finalista do Masterchef 2016. Nossa, estou sem palavras. Incrível. Muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Eu sou fã dele. Na verdade, eu sempre assisti o Masterchef, mas a adição que ele estava foi um pouquinho mais especial. Por conta que eu sempre admirei ao longo do programa a cozinha, ele e ele como pessoa. Você torcia para ele? Torcia muito para ele. E a partir de amanhã, conhecemos novas histórias, novas torcidas. Quem será seu participante favorito? Terça, depois do Faustão, tem Masterchef na tela da Band. Eu juro que vai valer a pena.